Então, gente, hoje nós vamos discutir esse artigo de 2009 do Bonabor, não sei se é assim que fala o nome do cidadão, mas parece ser um nome meio francesado, captura e gestão do conhecimento interno da organização, ele escreveu esse artigo chamado Decisions 2.0 e eu acho que ele é um complemento razoável para a gente, daquele modelo que a gente discutiu anteriormente dos três vetores, que tinha o primeiro vetor que era o conhecimento do cliente, estabeleceu uma interação mais próxima com o cliente usando a tecnologia, tinha o segundo vetor que era o vetor de configuração dos ativos de produção, basicamente para decidir o que ia ser feito internamente, o que ia ser feito com parceiro externo e sempre de uma forma coordenada eletronicamente para fazer aquela transformação digital que já está dada desde os anos 90 e que hoje as pessoas às vezes falam como se fosse uma grande novidade, mas conectar também com os fornecedores. E aí tinha aquele terceiro vetor que ficou mais obscuro, no fim das contas que era um vetor da inteligência, inteligência do negócio, uma parte dessa inteligência que estava com o cliente, uma parte que estava com o fornecedor, uma parte que estava, que ele dizia assim, temos que captar até o que acontece com um grupo de especialistas externos, a gente que está fora da organização e a gente pode falar um pouquinho de inovação aberta, que é a possibilidade de você se apropriar de conhecimento que não é gerado pela área de pesquisa e desenvolvimento da organização, mas é gerado por outros fora da empresa, em alguns casos a convite da empresa, como a empresa lança um desafio, muitas vezes a gente vê aí na área de informática, a gente tem esses hackathons, por exemplo, que já tem uma intenção, ele tem um objetivo específico, põe lá os desenvolvedores para criar, para desenvolver programas para produzir uma área que já é do interesse de alguém e no final ainda seleciona, quer dizer, aquele que, teoricamente, aqueles que são premiados, eles são premiados, eles recebem um prêmio, mas muitas vezes recebem também um prêmio adicional, que é um convite para ou ir trabalhar na empresa, ou um convite para funcionar como um provedor externo, para uma empresa que está interessada em resolver um problema específico. Então, essa questão de gerir o conhecimento humano vai se tornando cada vez mais, não sei se ela é mais desafiadora, talvez até ela seja menos desafiadora, mas mais possível à medida que a gente usa sistemas para isso. E a Web 2.0 nos proporcionou aí uma série de recursos tecnológicos bastante úteis nessa direção, os wikis, os fóruns, a gente usa até em sala de aula aqui, vamos usar hoje de novo uma dessas ferramentas de inteligência coletiva, eu coloquei aqui embaixo para vocês um botãozinho adicional aqui, que vai levar a um texto maravilhoso, que precisa ser escrito ainda, nós vamos escrever durante a aula, eu peguei aqui, o nosso texto lá tem, vocês leram, tem nove páginas, eu pensei em fazer o seguinte, a gente usar talvez a primeira parte da nossa aula aqui, dividir entre vocês essas nove páginas, você escolhe ali uma delas, põe o seu nome aqui do lado, e escreve um pequeno resumo, um resumo do que está naquela página, depois nós discutimos o texto como um todo, a partir das ideias que vocês colocarem aqui dentro. Então já a minha sugestão para vocês é, entrem dentro desse arquivo que eu gerei, e notem, de novo, quando a Google criou o Google Docs, ela pretendia com isso que, talvez seria importante vocês escreverem ali, não quero saber se é o Lobo Anônimo, põe o nome de vocês mesmo ali do lado, põe página 1 e põe quem vai escrever essa página 1, provavelmente nós vamos precisar de mais de uma pessoa por página, não sei, não sei se nós estamos em mais do que nove hoje aqui, mas já põe lá o nome de vocês para definir que página que vocês vão pegar ali. As páginas estão mais ou menos do mesmo tamanho, não tem nenhuma página que esteja muita molezinha aí, tem umas páginas, tem umas tabelas, umas coisas assim, mas talvez essas até dêem um pouquinho mais de trabalho de fazer uma, transformar aquilo ali num resumo. Mas o que eu estava dizendo aqui, a Google, ao oferecer para o mundo essa possibilidade de computação na nuvem, também possibilitou que nós fizéssemos a computação na nuvem e uma computação mais compartilhada. Esse uso que nós vamos fazer aqui de um arquivo em que várias pessoas vão estar escrevendo nele ao mesmo tempo, é uma ferramenta de compartilhamento, de inteligência, de conhecimento e é também uma ferramenta de gestão desse conhecimento. Como que nós estamos fazendo a gestão dele? Nós estamos definindo onde cada um vai escrever, estamos definindo o que cada um vai escrever sobre um determinado tópico. Tiago, põe ele em cima, põe página 5, tracinho e o teu nome. E aí você vai notar que ali embaixo já deve estar o parágrafo que estava aqui, senão agora você matou ele, mas tinha um parágrafo que logo embaixo, deixa que eu já... O parágrafo que está embaixo já está num formato mais de texto, deixa eu ver aqui, é editar texto, como é que é aqui? Formatar, não, olha que está aqui. Onde que eu defino? Como é que eu defino a formatação desses textos aqui? Formatar, texto... Não, formatar estilo de parágrafo. Isso aqui já é texto normal. Então, vocês põem o nome de vocês do lado da página que vocês vão fazer e logo ali embaixo podem começar a escrever. Vamos gastar aí talvez uma meia hora para isso? Daí nós voltamos a conversar aqui a respeito dele, tá? O que é aquele 100 lá, Tiago? Está claro para todo mundo o que temos que fazer? Cada um vai pegar uma das páginas lá do texto do Bonabó. Esse texto aqui. A página 1 é essa primeira. E assim vai. E vai fazer um... É claro que se o texto que vocês estão resumindo ali entrar um pouquinho na página seguinte, vocês vão ter que fazer isso, né? Vamos ver o que ele escreveu aqui. No começo do texto, o autor comenta um pouco sobre como o cérebro humano está programado para evitar a complexidade. E esse evitar a complexidade é porque, de novo, lá naquela situação de perigo, né? Não dá para você ficar pensando em todas as alternativas. E se eu fizer isso, vai acontecer aquilo. Você tem que tomar uma decisão rápida. Então, é daí que vinha essa programação, digamos assim, para evitar a complexidade e responder sempre de maneira rápida para garantir a sobrevivência. Fazendo com que a nossa capacidade de tomar decisões tenha algumas limitações. Na verdade, a gente diz que, como durante milhares de anos nós fomos codificados a tomar decisões rápidas, a gente ainda mantém algumas características desse processo de tomada de decisões rápidas, né? Que vão aparecer um pouco para frente depois. Por exemplo, aquela questão de... Assim, quando você está tomando a decisão, você já tem os seus vieses de situações anteriores e você assume. Hoje a gente chama tudo de preconceito, né? E eu acho que gerações futuras, vocês ou quem vier na cidade, vai ter que rever um pouco dessa... Eu sei que o mundo do politicamente correto é um mundo que, de certa forma, que nos tende a nos levar para ser mais civilizados. Mas ele acabou criando uma... uma esterilização de ideias, né? A gente não consegue ter ideias porque as ideias podem não ser tão politicamente... podem fugir daquilo que foi definido como se a gente não devia pensar dessa forma. Mas eu acho que nós vamos ter que repensar um pouco isso no futuro e até para garantir que aquilo que se... que as nossas tentativas... Eu diria mais uma tentativa da nossa geração para cima da geração de vocês aí, né? Inclusive, essa busca de compreender a diversidade, aceitar a diversidade, viver a diversidade e fazer isso de uma forma que a gente perceba que, olha, compreender a diversidade e olhar uma decisão que precisa ser tomada a partir de diferentes perspectivas provavelmente vai nos levar a melhores decisões. Então, digamos, os princípios da coisa são legais, mas tem que ver exatamente como que a gente está... como que a gente continua caminhando nessa direção de modo que a gente, de fato, respeite a diversidade e não impõe uma nova... vamos dizer, novas formas de... de só aceitar uma forma de olhar para o mundo, né? Porque aí você acaba com a diversidade de novo, tá? O politicamente correto, a meu ver, ele acaba com a diversidade, ele não fomenta a diversidade, né? Mas, enfim... E notem que agora a gente passa a ter essa... vamos dizer, essa possibilidade aí de... Primeiro, nós temos mais tempo para pensar e tomar nossas decisões, porque não tem uma onça aqui atrás de mim, né? O ser humano meio que... nós domamos a natureza, tá? Não, não domamos a natureza? Ah, dois aspectos, né? A questão de domar a natureza chama o doo do animal que está caçando o ser humano hoje, né? Entrando na questão do politicamente correto, tem vários exemplos. Tem uma... Tinha um show que tinha uma cambada de comediantes e o Whindersson Nunes. É... Tomando esse show. O cara faz uma piada, assim, ah... Eu não conheço nem a cambada nem o Anderson Nunes, mas eu sou meio alienado, então... Whindersson Nunes. Whindersson, aí eu já ouvi esse nome, eu já ouvi. Que daí um maluco lá faz uma piada, disse, ah, que eu consegui imitar a Ebe Camargo. Os caras, imitar a Ebe Camargo? Como assim? O cara lá, assim, beleza, e imitar a Ebe Camargo, né? Porque ela está morta, e diz, faz de morro. E tudo mundo se parte de rir. Mas você vê que o Whindersson, isso é tipo, ninguém que se controla, segura, pensa, fala, tipo, pessoal do politicamente correto. A onça que está matando hoje não é a onça animal. o Whindersson vai risar com essa piada, pode pegar mal para ele, daí... É, é, eu não devia ter entrado bem por essa... Mas, de novo, eu acho, é uma piada de mau gosto. Mas é uma piada de mau gosto. Mas é uma piada, de novo, afetou a Ebe Camargo, quer dizer, ela se virou no tubo, não sei, ela se sentiu arredita. É, de novo, eu acho que... Não é piada, mas, assim, o cara não viu por medo do que os outros vão pensar... Mas é aí que eu estava querendo, o que eu queria dizer para vocês, assim, quando ele pensa na adversidade, a gente tem que dar, eu acho que nós temos que dar espaço para que o mau gosto também se expresse. Porque senão nós vamos ter, chegar a um ponto que a gente só tem um gosto, que é aquele gosto, e, pior de tudo, que não vai ser o bom gosto, tá? Vai ser o gosto daquele que conseguiu colocar a mordaça no resto da humanidade. Tem um outro comentário que fez o modernismo gentil que ele falou que o problema é o politicamente correto não é o politicamente correto, é a piada, é quem faz a piada. Se uma pessoa faz a piada, tudo bem, se a outra faz a mesma piada, não, daí não morre. É diferente. É, eu acho que, assim, nós temos, de fato, o mundo precisa, é onde que eu acho que nós, minha percepção de que nós erramos é que nós temos que valorizar a adversidade, nós temos que respeitar a adversidade, nós temos que valorizar, valorizar porque, de fato, aliás, é a pedra filosofal da inteligência coletiva, tá? Se pegar lá o nosso, essa área que eu estudo aí, né, tem um filósofo francês, o Pierre Lévy, que diz o seguinte, a humanidade tem uma característica muito interessante, todos nós, qualquer ser humano vivo, sabe alguma coisa que ninguém mais sabe, conhece alguma coisa que ninguém mais conhece. Isso pode ser um negócio muito bacana de onde começar, né, porque você diz, bom, se todo mundo sabe alguma coisa que ninguém mais sabe, nós temos que valorizar todos os outros, tá? Isso é absolutamente essencial, eu tenho que valorizar o outro porque ele sabe alguma coisa, ele tem um olhar do mundo que eu não tenho, enfim, ele conhece alguma coisa que eu não sei. O problema é que talvez nós tenhamos sido tão maltratados por tanto tempo, a humanidade tenha se maltratado e, de novo, nós estávamos brigando com outras, vamos dizer, nós estávamos aí numa selva, né, maior, nós estávamos preocupados com o leão que estava atrás da gente, mas estávamos preocupados também com outro ser humano que estava ali querendo nos atacar, enfim, o mundo era muito hostil, né, e nesse, vamos dizer, nesse mundo hostil do passado, de fato, não existia espaço para a gente pensar nessa sutileza assim, puxa vida, a piada de mau gosto não precisaria ser feita, né, mas de novo, tá, você vai fazer o que agora, você vai, o termo agora é vai cancelar o cidadão porque ele tem mau gosto, né, mas eu cancelo um porque tem mau gosto e daí não cancelo o outro porque o gosto, porque alguém julgou que o gosto dele é melhor, então, acho que nós temos que pensar em tudo isso de novo e dizer, tudo bem, mas o que nós estamos propondo é o que nós estamos conseguindo atingir ou nós estamos, ao propor a diversidade, nós estamos aumentando a intolerância, ao propor a inclusão, nós estamos aumentando a exclusão, e assim por diante, não sei, tchau. Não tenha dúvida nenhuma, e eu diria o seguinte, a diversidade, quando discutida empresarialmente, ela é muito perversa, talvez ela consiga as coisas certas pelos meios, ela não está lá pensando de fato em inclusão, em nada disso, ela está pensando assim, opa, ela só está pensando em consumidores, só está pensando em mercado, quando a gente percebe, e se ele for notar, isso nitidamente acontece, quando eu tinha a idade de vocês para hoje, você vai notar hoje a preocupação que as pessoas têm de em qualquer imagem que você for gerar, você tem que ter aquela questão até de, vamos dizer, você tem que considerar todas as possíveis etnias, todos os possíveis gêneros, é assim, um negócio absolutamente fabricado para garantir, vamos dizer, mostrar, olha, mas o que está se pensando ali, em geral, é, eu tenho que ter todos, esses caras são todos consumidores do meu produto, então, é um caminho, pode ser um caminho torto de conseguir a coisa certa, se essa é uma forma de conseguir mais respeito às pessoas, dentro dessa lógica que a inteligência coletiva propõe, lá no seu enunciado original, todos nós sabemos algo que ninguém mais sabe, precisamos ser valorizados por isso, se for por aí, não tem para, os fins justificam os meios, o caminho errado das empresas, a empresa só está interessada em vender mais, mas ainda assim, eu diria, estou generalizando, mas, em geral, é isso, ela está preocupada em gerar uma imagem que esteja ajustada àquilo que os seus consumidores querem para que ela não seja como empresa cancelada, mas, eu diria assim, do ponto de vista de ter melhores ideias, não tem nada melhor do que você ter uma equipe diversa, e assim, entenda-se, diversa é como quiser, mas diversa sim, gente que vai olhar para uma situação, e enxergar aquele problema por diferentes perspectivas, mas não adianta só de ser diversa para depois ficar brigando ou impondo, ou impondo uma ideia ou outra, tem que ser um diversa para entender aquelas, vamos dizer, entender que o resto do mundo não enxerga o mundo exatamente como você, é um diverso para possibilitar, para viabilizar a, eu vou usar um termo que talvez não, a tolerância, hoje você pode pensar diferente nisso, que seja igual a mim, é, mas eu digo assim, de fato, as pessoas não gostam de falar mais tolerância, tolerância é como assim, você tem que tolerar o outro, às vezes é, sabe, a ideia de comunidade no passado era essa, olha, eu tenho um vizinho, que o cara é um mala, mas ele vai ser meu vizinho de qualquer forma, e eu tenho que estabelecer aqui, algum convívio minimamente civilizado, para que nós dois consigamos levar uma vida razoável, hoje a gente não está mais, em muitos casos ainda não quer só, vamos dizer, a gente quer ir muito além dessa, vamos dizer, tolerar esse vizinho que a gente tem motivo para não, enfim, a partir do nosso olhar de imuna tem motivo para não, 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 vamos dizer, não gostar dele, mas eu acho que ele deveria estar buscando coisas muito mais simples do que, a tolerância é suficiente, a tolerância é sim o respeito de, é um respeito ao outro, é um respeito que ele tem tanto o direito a viver nesse planeta quanto eu, e se ele e eu, apesar de olharmos para o mundo de uma forma muito diferente, de pensarmos diferente, nem sequer conseguirmos conviver, quer dizer, não conseguimos conviver assim no sentido não vamos ser melhores amigos, mas ainda assim, nós temos que conseguir conviver no sentido de que eu não vou ficar dando uma paulada na cabeça dele ou ele na minha, é isso que a gente precisa, quando a gente puxa muito além disso, às vezes você fala, você diz assim, a gente tem que aprender a tolerar a diferença, é porque nós não vamos, a não ser que ele queira ser todo mundo igualzinho, então é meio curioso, eu acho curioso assim que a gente chegou num ponto em que a gente quer valorizar a diferença, mas quer valorizar do jeito que essa diferença seja completamente, que nós nos sintamos todos iguais nessa diferença, nós não somos iguais, nós somos diferentes, vamos ser diferentes e em função de sermos diferentes, nós vamos de repente ter as nossas preferências, eu vou gostar mais de repente de falar com o Carlos do que com o Wellington ou vice-versa, em função de proximidades ou de diferenças, e eu diria, talvez vai ter casos em que você vai querer conversar com alguém que pensa mais parecido com você, mas eu particularmente prefiro conversar com gente que pensa diferente de mim, desde que a gente consiga se respeitar, porque também se for assim, pensa diferente, mas quer me impor a sua forma de ser, você pensa, não, eu prefiro não, daí eu prefiro não, daí eu prefiro ficar aqui quietinho no meu canto, mas eu pessoalmente eu acho interessante a gente, e desafiador inclusive, perceber que tem alguém que olha para as mesmas coisas que eu e vê um mundo diferente ali, e isso, essa ideia aqui, quando esse autor aqui está falando, quando é que está aqui, acho que é na, me ajuda aí, quem que é, leu os capítulos, acho que não, aqui, por exemplo, quando ele vai falar lá, a Bruna que escreveu aquela parte lá do outreach, agregação aditiva e auto-organização, o outreach, se ela tivesse que ela não conseguiu traduzir, eu também não conseguiria traduzir, mas é assim, buscar para fora, é buscar, é buscar, é buscar aqueles que estão fora, que não pensam como eu, você buscar para fora, você vai ter ideias diferentes, pelo menos para gerar ideias, depois você pode até escolher, eu vi a ideia da Bruna lá, é diferente da minha, me explica aí por que que é, daí tem dia dela, mas não, eu continuo gostando mais da minha, tudo bem, mas eu fui, empresas, empresas precisam ser expostas a ideias diferentes, porque essas ideias diferentes podem levá-las no mínimo a fazer escolhas diferentes, ou reforçar os motivos delas para fazer as escolhas que elas já fariam anteriormente, o Dura está fazendo escolhas em cima das, só das ideias dela, sem saber que existe uma série de outras possibilidades, esses três termos aqui, são três motivos para você ir atrás da intervenção coletiva, o outreach é justamente para buscar diversidade, eu vou buscar fora, se eu for buscar aqui só no meu mundinho, se eu for perguntar para os meus, chegar ali para, quero pensar alguma coisa aí sobre montar um curso diferente, sei lá, e vou conversar com os professores ali do DAINF, que todos vivem exatamente a mesma realidade que eu, é provável que a gente dali não vai sair, o outreach é que seria, por exemplo, eu quero fazer um negócio diferente, talvez perguntar, no mínimo já sei, perguntando para os alunos, que os professores estão sempre acostumados a pensar daquela mesma forma, foi, foi, nós, por exemplo, quando estávamos montando, nós temos agora um curso de especialização aqui no DAINF em ciência de dados, esse curso era um curso presencial antes da pandemia, durante a pandemia, ele foi, obviamente, nós fomos forçados a transformar num curso à distância, e logo depois da pandemia, existia aquela pressão para, a pressão entre nós ali, os professores, não, eu vou voltar a fazer do jeito que era antes, que era muito melhor, trazer todos os problemas ao laboratório, e tal, e daí, quando eu tenho que fazer aquilo que eu estudo, como estudo inteligência coletiva, eu falei, vamos perguntar para os alunos, a gente tinha lá 35 alunos, não era mais para ele, para a turma deles, mas era, ó, se fosse para indicar para os colegas de vocês, você acha que o povo ia preferir fazer esse curso presencial ou online? Um dos 35, 32 falaram online, e os outros, e o motivo dos outros que eu falei antes, eu acho presencial, foram motivos válidos também, né, mas motivos que ele podia, podia até, de alguma forma, resolver, trazendo esse povo aqui de vez em quando, agora vamos nos conhecer pessoalmente, né, o que nunca mais foi possível, tá, fazer assim, vamos nos conhecer todos pessoalmente, porque hoje a gente tem aluno do Brasil inteiro, né, claro, o cara pode assistir, aliás, tem gente fazendo esse curso de fora do Brasil, porque, às vezes começou, estava aqui, mas depois teve que, viajou e... É, daria, mas é que, esse híbrido que ele está fazendo aqui, ainda tem que melhorar muito, eu acho, tá, eu, por exemplo, eu não, eu não gosto desse, desse formato, para mim esse formato que é muito pandemia ainda, que eu estou vendo aqui, né, o Gzinho do Gabriel, o Ida Yaritza, o G do, né, eu acho que isso aqui, para eu poder dizer que é exatamente a mesma coisa, vocês estarem aqui, ou estarem à distância, eu preciso de uma coisa que eu estou pedindo ali para o DaInf, espero que o semestre que vem eu tenha, eu preciso de um canhão apontado para cá, um canhão apontado para lá, e um amplificadorzinho para ter ouvido, e daí dizer para eles, quer assistir de casa, quer assistir da empresa, só a certifique-se do seguinte, você tem que ter uma câmera, tá, e um microfone, aí é o que eu chamo de presencial à distância, tá, presencial à distância ou não, né, você está aqui ou está lá, dá na mesma, tá, porque eu olho para você, estou falando com você aqui, mas se eu quiser, se a Júlia quiser falar alguma coisa, eu estou vendo ela lá, na tela, ela está, talvez não esteja vendo exatamente todo mundo aqui, talvez até possa, porque pode, depois uma outra câmera, eu acho que dá para fazer algo mais assim, mas ainda assim, não é, não é igual, ainda tem uma coisa muito importante do presencial, é esse contato de vocês aqui, é vocês saírem e tomarem um lanche ali depois, é vocês, sabe, depois da aula aqui, parar para combinar alguma coisa, às vezes para falar um para o outro, que tem uma possibilidade de um estágio, de um emprego, tá, eu não vejo a graduação, para mim a graduação tem que ser, presencial, né, e o, vamos dizer, isso aqui, esse híbrido aqui, tem que ser uma, assim, uma coisa para acontecer em, talvez em algumas disciplinas, né, até porque eu acho que não serve para todas as disciplinas, né, mas sem dúvida, mas ao mesmo tempo que ele, ele diminui a proximidade entre vocês, ele também permite, permitiria que a gente fizesse uma, uma, uma disciplina, assim que ele está colocando vocês aqui, de repente pega lá uma universidade americana, vamos fazer juntos, né, eu aqui, o professor de lá, tá, que eu acho que é um negócio que falta para a gente, e falta para eles lá também, tá, porque a gente sempre tem aquela ideia assim meio, do colonizado aqui, que, ah, seria muito bacana a gente ter, fazer junto com eles, mas também falta para eles, olharem para o resto do mundo, e ver, e conversar com vocês, e ver qual é, entendeu, é o outreach, né, tentar entender a visão de alguém que vive uma realidade diferente, tá, então o outreach é um aspecto muito importante, e que a tecnologia permite, né, você ter, você ter, você conseguir ter acesso a ideias, a alternativas para tomar a decisão, que você não teria se você não fosse buscar mais longe, né, aí já que nós já estamos nesse ponto aqui, depois pode voltar um pouquinho para trás, mas, agregação aditiva, nós fizemos isso com esse nosso texto, por exemplo, né, nós tínhamos um artigo de nove páginas mais referências, se eu tivesse que pedir para cada um de vocês resumir esse, o artigo inteiro, pronto, vocês iam precisar umas, duas, três horas para fazer isso, ou não, né, eu pegar o chat GPT lá e dizer para ele, resumir para mim em, ele entregar em dois minutos, mas, enfim, para fazer o trabalho, você resumir um terço desse inteiro, você ia gastar duas, três horas, a gente fez aqui, é porque eu estiquei um pouco, dei mais tempo, né, mas a gente fez aqui em 40 minutos, tá, então notem que, agora, quais são as vantagens e as desvantagens dessa agregação aditiva, em que cada um, no fim das contas, cada um é responsável por um pedaço, ela é meio fragmentada, nós, é claro que a gente pode, a gente pode fazer a coisa em etapas, como a gente está fazendo aqui, tá, cada um primeiro escreveu lá o seu, o seu resumo do seu trecho, e depois nós, em conjunto, analisamos o todo, mas ela, ela tende a ir na direção, quase que contrária do, do outreach, o outreach era para pegar um monte de, 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 de ideias, e depois você analisava todas elas, escolhia, talvez a, dá para usar de várias formas, como eu disse para vocês, inteligência coletiva, tem muita possibilidade, mas lá no outreach, a gente estava querendo ideias diferentes, né, aqui eu estou querendo, possivelmente é só assim, dividir para conquistar, né, eu, eu pego uma, uma atividade grande, divido em várias atividades menores, que podem ser feitas por grupos menores, e aqui a, a tecnologia vai servir simplesmente para possibilitar, possibilitar essa agregação, né, mas tem muita coisa que dá para fazer com agregação dentro das organizações, né, dá para se usar essa, essa agregação, tanto para fazer agregação de conhecimento que você consegue, inclusive, por base do outreach, daquele que você foi buscar para a rua de fora, como tem muita coisa que dá para fazer por agregação, dentro da própria empresa, da maior forma que nós criamos esse, esse, esse documento aqui agora, que é um resumo, com esses problemas de, não está totalmente, não está, não está, em termos de layout, de formatação, não está, não está, tão bonitinho, é provável que alguns, alguns de vocês tenham escrito mais, um texto mais, eventualmente, na, mais informal, outro escreveu de uma forma mais formal, quer dizer, dá para, alguém que vai lendo tudo, pode notar que foi escrito por pessoas diferentes, mas o fato é, nós temos o conteúdo de cada página, né, colocado aqui para nós, e pense que isso aqui podia estar dentro de um, por exemplo, de um wiki, da empresa, em que cada, é, funcionário, ao perceber que ele tinha, quando ele percebe lá, tem aqui uma coisa que eu sei, e que o resto do mundo não sabe, ele vai lá e inclui aquela informação, a partir do momento que ele incluiu aquela informação no sistema, ela está disponível, para que todos os outros que também não sabiam, e que vão continuar não sabendo, mas na hora que eles precisarem, que eles consigam ter acesso àquela informação, àquele conhecimento, e consigam então, ter um resultado melhor da atividade que estiverem fazendo, né, é por isso que, o autor menciona aqui o wiki, por exemplo, como uma ferramenta interessante, o wiki, do mesmo jeito que o nosso Google Docs aqui, ele permite que cada um escreva um trechinho, e tem uma vantagem, você pode depois com um buscador, encontrar um trecho específico, uma informação específica, permite que várias pessoas, cada uma fazendo uma pequena contribuição, em conjunto, por agregação aditiva, né, tenha uma grande obra realizada, E essa terceira possibilidade aqui, de uso de inteligência coletiva, auto-organização, o que é isso aqui? Bruno, o que você entendeu lá pela auto-organização? Ah, ele começou a escrever aqui, depois foi a auto-organização, ficou para a página 4, é isso? Ó, esse é um daqueles problemas, da agregação aditiva, né, enquanto você está só nessa agregação aditiva, né, você não consegue ver o que que tem para frente, então, quem está ali com a, o Gabriel? Gabriel, você tem microfone, hein? Opa, professor, está ouvindo? Eu estou, deixa eu ver se o povo vai conseguir te ouvir aqui, é... tá, é, o som está meio baixo, tá, mas, mas eu só queria ver lá, o que que você, ali, do trecho da página 4, que você, você estava resumindo, o que que você entendeu ali por auto-organização? A auto-organização, eu compreendi como, assim, é, pessoal, a gente acaba dividindo, né, vai complementando, assim, várias partes, né, do processo, então, por exemplo, cada um coloca um trecho ali, que compreende sobre determinado assunto, assunto, e ele não é só a soma de tudo, assim, ah, eu vou lá e acliguei uma, uma, uma informação sobre determinado assunto, mas a gente vai, todo mundo e trabalha, em, complementando um, o outro e desenvolvendo aquilo, não só, cada um fez um trecho e somou ali, sobre aquele significado de algo, sabe? Então, eu acho que ele poderia, vamos supor que nós fôssemos fazer um outro, um outro estágio, uma outra etapa aqui, do desenvolvimento desse nosso resumo aqui, né, e eu disser isso para vocês, ó, nós já temos uma agregação aditiva aqui, que cada um fez um trecho, né, só que agora nós temos que ter uma compreensão do todo, tá? E para, e nós vamos ter que organizar melhor isso aqui, então, por exemplo, quando a, 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 a Bruna disse para mim assim, ah, não, isso aqui está na outra página já? Bom, ninguém quer saber, quando a gente quer ler um resumo de um texto, você não quer, não quer saber o que, que está na página 3, o que está na página 4, tem que fluir direitinho, né? Então, talvez ele pudesse chegar em um outro estágio agora, e quem tem que dizer, agora vamos fazer um estágio aqui de, de auto-organização, organização, quem achar, nós não vamos fazer isso, tá? Mas, aonde vocês acharem que dá para a gente ligar uma, uma, bom, primeiro vamos apagar esse página 3, página 4, né, os títulos, e vamos fazer o seguinte, vamos tentar começar a conectar, né, o que está, o que está numa página na outra, de modo que alguém que leia depois nem conseguia saber o que que, o que que foi escrito por quem, e vamos tentar já mais ou menos dar uma padronizada no, no, no linguajar, então, vamos supor aqui, nós vamos usar uma linguagem mais formal, então, se por acaso, alguém andou usando aqui, né, uma linguagem mais, mais informal, outro que chegar ali pode ler e, 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 e mexer e ir ajustando, dá para fazer isso de uma forma caótica, que seria mais ou menos assim, eu digo, se virem aí, façam isso aí, e aí nós estamos aqui a, a 15 mãos em cima desse documento, e sai todo mundo mexendo nele, né, e eu vou dizer para vocês, e por incrível que pareça, até isso funciona, tá, porque, desde que a gente saiba mais ou menos, o que que a gente quer em termos de, da forma que ele quer dar para isso aqui, a coisa vai, ele vai tomando uma, uma forma, e é uma auto-organização, esse auto-organização é porque o, o grupo aqui está conseguindo dar um, vamos dizer, dar, organizar por conta própria, essas ideias que estão ali, na verdade, a inteligência coletiva, não tem, não tem nada de absolutamente especial, tá, em si, ela, ela é o, é a inteligência humana, potencializada pelas, pelas ferramentas tecnológicas, que, que nós temos hoje, se você consegue, por exemplo, fazer com que, 15 pessoas, cada uma faça um esforço pequeno, que ela nem sente como se eu não, o esforço, mas daí você tem um resultado, que, alguém olha e diz, puxa vida, alguém gastou, alguém fez um, um esforço aqui, de novo, se a gente fosse pegar esse texto aqui agora, esse texto do jeito que está, tá, e pegassemos uma pessoa só, agora dá uma, uma geral no texto, só para, né, a pessoa fazia isso rapidinho, tirava essas, 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 essas indicações das páginas do meio, e nós teríamos um resumo, que, de novo, depois de chat GPT, a gente já não sabe mais se ser humano serve para alguma coisa, mas, até o ano passado, né, seria, um resumo que ele ia perguntar, o que foi o esforço necessário para isso aqui, e a gente, a gente, a gente, a gente, a gente, seria um esforço de, a gente gastou um pouco mais que isso, mas de 20 minutos por, de, de, de algumas pessoas, mas é aqueles 20 minutos que não, uma coisa é pedir para a pessoa fazer um trabalho de 5 horas, outras, você dizer, faz ali um trabalho de 20 minutos, e depois põe alguém para fazer um trabalho de mais, meia hora, uma hora ali em cima para juntar tudo, e você tem um resumo bem feito, né, então tem algumas ferramentas que ele cita aqui nesse texto, por exemplo, aquele Mechanical Turk, que é uma ferramenta da, da Amazon, né, vocês conhecem essa ferramenta, já usaram? A gente, a gente aqui não, no Brasil, ele não, não pegou tanto, mas nos Estados Unidos, eles usam muito esse Mechanical Turk, empresas usam para fazer pesquisa de, de mercado, assim por diante, Mechanical Turk, é bom, primeiro, a historinha do Mechanical Turk, é, diz que tinha um, não é na, não é na idade média, acho que já na idade moderna, não sei, deve ter lá, 1600, 1700, tinha um anãozinho lá, que se, eles botavam dentro de uma roupa de lata lá, e fingiam que era um, que era um robô, e daí impressionavam, faziam shows lá, impressionavam as pessoas, mas era um ser humano que estava escondido ali dentro, né, e aí o, a, a Amazon pegou então esse nome, o Mechanical Turk, né, diz que era um turco, o anãozinho era um turco lá, pegou esse nome, e disse assim, ó, nós vamos criar aqui uma, uma ferramenta de inteligência coletiva, quer dizer, é uma inteligência humana por trás, mas, a gente vai fazer isso aí, colocando humanos para funcionar como se fosse um robozinho, então, basicamente, é, nos Estados Unidos, é gente que faz tarefas, por centavos de dólar, ou por, um dólar, dois dólares, é uma tarefa assim, por exemplo, ah, sei lá, vamos pegar alguma coisa, se uma empresa pudesse precisar, e, ah, eu quero, eu preciso que alguém, tire uma fotografia, de, de todas as casas, da, aqui na Westphalen, do lado de lá, sei lá, porque que isso aqui podia ser útil para uma, para uma empresa, mas, a empresa tem essa necessidade, e aí, quem que vai fazer isso? Possivelmente, um Turk, né, um turquinho aqui da, da UTF, eu já passo ali todo dia mesmo, fica tranquilo, chego lá, vou, diga, tem uma plataforma, acho que é da Fiverr, que é, nessa esquerda, você entra lá, faz um anúncio, escreve qual é a tarefa, ele fala, é tudo, estou, vou pagar a pergunta, aí, você pode entrar lá e falar, eu consigo, fazer essa tarefa, você termina, eu faço oitado, e aí, tem tarefas pequenas de design, tem tarefas pequenas de definição, é, é a mesma ideia do, é a mesma ideia do Mechanical Turk, ele troca, e de novo, ele está se aproveitando, vamos dizer, tem uma inteligência humana, que está ociosa lá do lado, o cara está, ele vai fazer aquilo no tempo de descanso dele, faz quase que um hobby, e ganha um dinheirinho ainda, tá, e vai ter gente que de repente pode até optar por viver disso, dentro de uma lógica de uberização, alguém que, eu posso viver de bico, eu posso fazer os bicos aí de vez em quando, mesmo que não seja bem remunerado, mas ainda assim, faz fácil ser num tempo lá que me permita estudar, ou que me permita fazer outras atividades. Na verdade, o, eu tive uma aluna do mestrado aqui da administração, até foi durante a pandemia que ela fez a pesquisa dela, que estava discutindo, é, uberização, né, eu não sei como é que vocês veem o processo, esse processo de trabalho que a gente tem chamado de uberização, vocês veem isso como sendo algo problemático, ou como sendo algo positivo? a uberização do trabalho. Eu acho negativo, porque a gente tem que ter a pesação disso também, ainda mais no Brasil, e a economia aqui está subindo o dinheiro do serviço, né, então o próprio serviço, ele está parando de ser muito especializado, e se eu trabalhar com a agenda de outras pessoas, em cima. Tá, então, sem dúvida nenhuma existe, eu acho que nós temos que ser, temos que ser críticos aqui na nossa análise, não tenha dúvida, que a, eu digo, a primeira coisa que a gente vê, é essa, essa, essa potencial precarização do trabalho, tá, eu sempre vi isso aí assim, mas a precarização do trabalho, é por causa da urbanização, ou pela falta de qualificação do prestador do serviço? Eu não sei, tem muito motorista de Uber que é extremamente bem qualificado. só da urbanização do trabalho, eu entendi isso não como motorista de carro, mas a urbanização desses trabalhos feitos por demanda, por necessidade, é, sabe aonde que existe, o primeiro motivo para você olhar para isso e ver, opa, aqui tem um potencial de precarização do trabalho, é, é o seguinte, toda vez que você aliena, separa o trabalhador, dos outros trabalhadores que fazem algo parecido com ele, no mínimo você impede que o sindicato funcione, digamos assim, né, e eu digo assim, o sindicato no bom sentido, eu sou um cara que eu nunca fui sindicalizado, tá, já fui empresário, para mim seria, e vendo a forma como funcionam os sindicatos com os quais eu tive contato, eu, nunca, nunca me passou pela cabeça ser sindicalizado nem como professor, até porque eu acho que o professor é uma, é uma, é uma classe que a gente tem, digamos assim, tem, temos nossos problemas com profissão, mas ela tem respaldo suficiente perto de outros, né, mas eu diria, esse é um problema já, né, quando você tem lá o motorista do, do Uber, diferente do motorista de uma frota de ônibus de Curitiba, ele não, ele tem uma dificuldade de se associar, para, vamos dizer, exigir melhores condições de trabalho, dentro de uma lógica que também acho que é, a gente não pode negar, que entre o, o trabalhador e o dono do capital, o trabalhador é o lado, é um lado mais fraco, tá, entendo isso, por outro lado, né, o que que me motivou a convencer, a sugerir essa pesquisa para essa minha aluna, eu vi mais de uma vez, eu peguei, isso já, antes da pandemia ainda, eu, às vezes pegava um Uber, perguntava para o cara, pô, tinha o cara que era assim, tinha sido, o cara, tinha sido diretor de empresa, diretor de uma empresa, e estava, naquele momento estava, estaria desempregado, só que ele não estava desempregado, ele estava, ele estava sentindo, ele estava ocupado, e aí eu perguntava, pô, você, cara, você já foi diretor de, né, não sei, não sei que empresa que era, mas enfim, você foi diretor de empresa, você está, dirigindo o Uber aqui, você pretende fazer isso, essa é a sua nova profissão? Ele falou, não, mas isso aqui, me dá, olha só que engraçado, que ele fala, precarizante, isso aqui me dá dignidade, porque eu, quando chego na entrevista de emprego, eu não chego lá, como alguém desempregado, que precisa pegar o trabalho, que queira me dar, veja que tem uma outra face, da precarização do trabalho, que é aquela, quando o cara chega desempregado, e a empresa percebe, que ele vai precisar pegar, aquele emprego de qualquer forma, e aí, de fato, ele não, ele acaba, ele diz assim, olha, eu posso chegar para uma empresa, assim, é o melhor salário do mundo, está longe de ser, é o que eu quero fazer o resto da vida, está longe de ser, mas isso aqui me permite chegar, numa entrevista de trabalho, numa posição que eu digo, se eu não gostar das condições, eu digo, eu continuo procurando, diga, Tiago. Além do outro problema, tem justamente, não tem essa troca de conhecimento, os motoristas não se conhecem, no espaço da própria, da organização, não tem a troca de conhecimento, é mais difícil, de se desenvolver em treinistrativo, por exemplo. É, mas eu não estou nem falando, a minha questão é, porque a uberização, ela é um fenômeno, de certa forma, de inteligência coletiva, porque ele é aquele crowdsourcing, você, alguém tem um problema, o problema da, e vamos pensar que fosse o uberização, no original lá, Uber, alguém tem um problema, a empresa tem um problema, olha, eu tenho um cara que quer sair dali, quer ir para lá e está disposto a me pagar, e eu agora preciso encontrar alguém para, para fazer isso, e encontro alguém, é um mecânico, é quase que um mechanical turkey, assim, porque de fato, é, digamos, o profissional que vai fazer o trabalho lá, ele está como um mechanical turkey, ele só pode, ou aceita ou nega, né, de fato, tem, se você disser assim, todas as possibilidades de trabalho humano, vão funcionar dentro desse formato, não tenha dúvida, que você acabou deixando muita, é, muito desbalanceada, a coisa que vai ter lá, alguém que é o dono da plataforma, que vai praticamente poder dizer, se quiser trabalhar desse jeito, se não, de fato, existe esse desequilíbrio, por outro lado, se você pensar, que, aquele tipo de atividade está sendo executado por alguém, que está fazendo aquilo ali, enquanto não encontra algo diferente, do mesmo jeito que o cara do mechanical turkey, ou desse, do, desse outro, dessa outra plataforma que o, o Antônio sugeriu, né, é, esses caras, talvez, não é o que ele quer fazer para a vida inteira, mas, em alguns casos, por exemplo, é o trabalho que permite ele, pode permitir ele estudar, a maior parte dessas empresas aí, que ficam pedindo para vocês, né, esse povo que às vezes não está aqui, porque está trabalhando, eu fico pensando em que empresa que você está trabalhando, tá, qual é, pensem bem, qual é a empresa que diz para o cara, olha, eu quero que você tenha que ir no trabalho, né, ao invés de estar assistindo a aula, cara, é louco isso, é maluco, mostra, para mim, mostra assim, essa empresa, que é que esse cara seja sempre, um pau mandado, né, e, só pode ser, porque se ela disser para ela, não, não te deixo, e é assim, claro, podia, ela podia flexibilizar, o esquema dele, dizendo, não, você vai trabalhar menos horas, justamente para você poder, porque eu quero que você seja um, um profissional melhor, eu quero que você tenha tempo de, de estudar, mas não, ah, você tem que trabalhar oito, nove, dez horas por dia, a faculdade você faz com o horário que der, desculpem, cara, empresa que fala isso, se você precisa estar lá para, para subsistência, eu diria, quase melhor que seja Uber, porque Uber, você define o horário que você vai, vai, vai trabalhar, você só precisa ganhar o suficiente para conseguir, comer e dormir, e o resto do tempo estude, porque senão você vai ser o, entende, você está sendo, você não está sendo, você não está sendo formado, para você conseguir fazer isso, com o horário que você tem que trabalhar, duas horas por dia, para conseguir, desculpa, para conseguir dinheiro, para ganhar dinheiro, para ganhar com as coisas, com o horário que você tem que trabalhar, duas horas por dia, é, eu não sei exatamente quantas horas você precisaria trabalhar, e não sei se eu, eu imaginaria, também não sei o, e pode ser que você esteja, é, absolutamente correto, e aí você, aí não tem mais, mas se o cara conseguir, eu estou dizendo, se ele conseguir trabalhar, quatro horas por dia, para, para sobreviver, e sobreviver, é, que dizer, conseguir se alimentar, e conseguir ter um quartinho, alugar um quartinho para dormir, eu acho que essa é a, vamos dizer, é isso que eu estou dizendo para ele, eu preferia que ele, que ele fizesse isso, e estudasse, né, do que pega aquele emprego, que, 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 paga mais para ele, mas também exige as doze horas por dia, e não impede ele de estudar, tá, então de novo, eu não sei se, se você está me dizendo assim, ele precisa de doze horas por dia, para não morrer de fome, daí, não me parece ser o caso, eu acho que é, mas, é, mas, o motorista, ele falou do cara que está fazendo o Uber, ele tem que dizer, e eu falo assim, não, por esse salário eu não vou, é a mesma coisa do motorista, não, por esse salário eu não vou, eu também não me sinto de falar, o tema que é de oferta e demanda, peço aqui, a plataforma, mostra a empresa também, para você, qual é, o vídeo de ouro, o site, o que vai, se você conseguir colocar mais ou menos, o que ele me empada, tal, sim, não é, o caminho, sim, não é, a perda de demanda, também, se você recuta vários negócios, a noite, não, não tenha dúvida gente, eu só estou dizendo, não é, eu estou querendo dizer assim, não é só, então não pode olhar, tem que olhar as diversas perspectivas, não é só precarização, eu acho que, acho que tem, inclusive, precisa, sempre, isso aí precisa ser visto, a partir das diversas perspectivas, porque de fato, não é precarização, mas também não é, a possibilidade, de um estudante, conseguir trabalhar duas horas por dia, e poder se dedicar, a estudar, seguramente não vai ser, a possibilidade de um pai de família, fazer isso, você diz a remuneração, até em outros negócios, não só, se houvesse outras oportunidades, a negociação dele não precisa nem ser coletiva, ele não vai dizer, não, eu não vou fazer isso aí, sabe qual é, originalmente, o modelo, o modelo inicial do Uber, não estava pensando em transformar isso aí, num negócio para motorista de táxi, a Califórnia, tem um sistema de transporte tão ruim, vocês terem uma ideia de, você quer sair de Berkeley e ir para Stanford, são as duas universidades que ficam a 25 quilômetros uma da outra, é mais ou menos como, sei lá, uma universidade federal e o nosso campus lá, sei lá, enfim, só que o cara tem que, ele gasta duas horas e meia, três horas de trem, e tem que trocar, não é só tem que trocar de trem no meio do caminho, ele tem que ter uma estação que ele chega lá, ele desce, anda 200 metros para pegar um, o sistema de transporte coletivo da Califórnia é horroroso, e aí esses caras pensaram para resolver o problema deles lá, eles pensaram, se você pensasse assim no esquema, que alguém que, e a maior parte das pessoas, tem muita gente que tem carro, só que o estudante até tem o carro lá, carro usado é relativamente barato, ele até pode ter o carro, ele só não tem dinheiro para botar gasolina, daí a pessoa diz, mas e se eu puder fazer um negócio que eu estou indo para o meu trabalho, e eu vejo quem mais está indo naquela mesma direção, a ideia era quase que um car sharing, foi assim que começou a ideia do Uber no início, depois eles evoluem de acordo com a demanda que surgiu, tanto nos Estados Unidos como em outros cantos, mas a ideia inicial era, pô, eu preciso encontrar gente que quer ir para o meu lugar que eu. E eu usei muito o Waze Carpool, quando eu fui em 2019, eu fui em computador, e eu ofereci. E a ideia também era assim, era o cara oferecer carona por vários motivos, não era nem para, podia ser porque não tem o dinheiro, mas às vezes assim, pô, eu vou ficar ali no trânsito, engarrafado no trânsito por uma hora, pô, é mais legal se eu tiver alguém com quem eu vá conversando, nos Estados Unidos tem um outro negócio ainda, eles têm aquele, o Carpool, que é, você tem linhas de, tem aquelas freeways, são tudo meio engarrafada, mas sempre tem uma linha na esquerda, que é para quem tem duas ou mais pessoas no carro. Aquelas que de vez em quando vem filme, que o cara bota lá um inflável ali, para parecer que tem um, para poder ir por ali, às vezes o cara quer simplesmente ter uma segunda pessoa no carro, para poder andar mais rápido, tinha tudo isso lá, então o problema que eles estavam resolvendo inicialmente, era outro. Aqui a gente tem algo nesse modelo que é para viagens. É, ou aquele blá-blá-cá. Para viagens, isso funciona muito bem, eu estou indo para qualquer lugar, alguém que é injuro, você paga alguma taxa de caro, isso vai ajudar para a gente para ele. Para maiores distâncias, isso funciona muito bem, mas para viagens dentro da cidade, aí ia ter uma desculpação. Mas, mas é só porque a lógica do serviço é diferente. Porque eu pegava gente, eu via você está candidato para cá com três negros no carro e voltava com mais três negros. Minha gasolina não mudava muita coisa, mas eu pagava para o meu estacionamento. E o que ele mudou. Entende? Não era, o teu objetivo não era ser um outro, mas se ele te ajudasse com, né? Era o caminho. E era o caminho que ele ia fazer, né? Tá, bom, mas vamos voltar aqui para o nosso texto, o que o Bonabó está querendo dizer aqui é como é que a gente usa essa inteligência coletiva dentro das empresas, né? Acho que lá pela página 5, eu estou vendo aqui onde o Tiago, eu estou, toma, onde o Tiago escreveu ali, já começa a entrar aquela, falar um pouquinho dos, de problemas ou desafios, né? Não sei se já começa antes na página anterior. Deixa eu ver aqui. Tá, então, primeiro nós estamos na questão de, bom, quando é que eu vou querer, quais são os tipos de problemas para os quais é melhor eu ter diversidade e quais são os tipos de problemas para os quais eu quero ter especialistas. Por exemplo, na hora que a gente quer montar uma equipe, né? Equipe para um projeto. Eu sempre, né, eu pergunto, que parte, que fase do projeto? É uma fase de ideação, aquela fase inicial, em que eu quero palpite em tudo que é direção? Nessas horas eu quero diversidade ou experiência? Na hora de ter ideias. Diversidade, né? As ideias mais malucas, o brainstorming tem que ser coisa assim, diga o que vem na tua cabeça, tá? E de preferência, não adianta você perguntar diga o que vem na tua cabeça para 10 engenheiros de software, tá? Chama o cara lá, pega a gente das mais diferentes, olha, nós estamos com essa ideia aqui, diga o que tem na tua cabeça. Para a gente também, para gerar essas diferentes perspectivas, para mostrar o problema para os diferentes, para fazer com que, de fato, existam ideias criativas, né? Então, uma fase inicial de conceitualização, em que você está definindo qual vai ser o produto, seja ele o produto que for, o mesmo produto de software, né? Estou definindo o que eu vou fazer, é bom ter, a equipe é mais versa possível. Numa outra fase, em que você já definiu o que é para ser feito e aí você só tem que desenvolver, na fase de desenvolvimento, mais um desenvolvimento aqui, estou dizendo até mais, da operação, de construir aquilo ali, aí talvez você precise uma equipe bem homogênea de programadores, todos com a mesma informação, basicamente, já está definindo o que vai ser feito, e aquela ali é uma hora de simplesmente fazer e fazer rápido e fazer com agilidade. Você não quer para algo que já está já está bem definido, você começou lá de uma ideia, foi afunilando e tudo, vendo o que que, né? O que que tinha de bom ou ruim em cada ideia, foi abortando algumas ideias, ficando com outras, enfim. Depois, você, a princípio, não quer mais gente querendo pensar de forma diferente do grupo. Então, aquela é a hora de, agora é executar, tá? Isso, pelo menos, se você estiver dentro de um planejamento mais tradicional, em que primeiro você planeja e depois você executa, né? Eu sei que hoje, muitas vezes, se você fizer isso, na hora que você está executando, já mudou o requisito do cliente, já precisou de uma coisa diferente, é por isso que eles vão tanto nessas linhas aí de, hoje, de agile, né? o que é? Oi? Métodos ágeis, né? Por que que isso é? É importante que você está, você está fazendo o desenvolvimento ao mesmo tempo que você está entendendo o problema e ao mesmo tempo que você está resolvendo ele, né? Mas notem que métodos ágeis, por exemplo, não dá espaço para muita criatividade. É para resolver alguma coisa que já está, né? Pois é, mas note que depois que você já entregou um trabalho, que coisa nova que você tem que pensar? A coisa nova está totalmente já presa àquilo que você já entregou. é um... Depende do modelo que você, na Exxon, por exemplo, quando você já entregou o trabalho, você ainda está esperando quais vão ser as próximas demandas do business. Então, se não tem nenhum projeto que está um bom, é tempo que não tem nada para fazer. Ah, não, tudo bem, mas é tempo que não tem nada para fazer, você pode até estar ideando até novos projetos, não exatamente, enfim. E aí, esse esquema tem um tempo que é só a produção, é só para a gente ficar conversando. Agora, note que, de novo, dentro desse meu argumento aqui, se é aquela mesma equipe, de novo, que equipe é essa? Se é uma equipe simplesmente de desenvolvimento, equipe de desenvolvimento, entendo aqui, de programação ali, não é uma equipe, a princípio, de ideação, pelo menos essa ideação radical, que eu digo assim, cara, chama o psicólogo, chama o, sabe, pegue gente que vai pensar diferente de você, porque você foi formado de um jeito, ele foi formado um outro, pega diversas formas diferentes e bota essas formas para se atritar uma com a outra. A gente não quer isso acontecendo durante todo o projeto, porque senão você briga o tempo todo. Tem lá, é lá no início para criar ideias e tudo, agora, de novo, é lá no início para criar ideias, mas para projetos que você, para tipos de projetos que exigem, primeiro a gente pensa uma coisa, depois a gente faz para projetos grandes, talvez, nós temos momentos em que a diversidade é mais importante e temos momentos em que a especialização é importante. Especialização e diversidade juntas normalmente não funciona e principalmente se a especialização estiver anunciada, sabe, se o cara está com o chapéu de especialista, porque quando tem alguém com o chapéu de especialista, o que acontece com a diversidade? Todos os outros, cara, ele é um especialista, deixei ele falar, eu só vou ouvir, só posso ouvir, eu lembro que meu pai contava, isso deve ser piada, não deve ser, de verdade, uma situação lá de um caminhão travado embaixo de uma trincheira dessas e aí um monte de especialista lá pensando como é que eles iam resolver aquele problema, se tinha que dinamitar a ponte, se tinha que guinchar o caminhão e ver se o que sobrava da ponte, os especialistas estavam todos lá coçando a cabeça e de repente chegou uma criancinha e falou, mas e se se murchar os pneus do caminhão não resolve? Então, note que tem momentos em que a gente quer a diversidade para trazer ideias que não iam passar pela cabeça do especialista, estou brincando que isso aí parece ser piada mesmo porque eu acho que qualquer especialista de caminhão encravado embaixo de ponte aqui na como que é na nossa como que é a nome daquela rua ali? Na ponte preta ali na ponte preta fora da caixinha essa ideia fora da caixinha vem da diversidade é por isso que as empresas tem dois motivos das empresas valorizando a diversidade aquele que valoriza a diversidade que não vou dizer que é para inglês ver mas assim que é pelos motivos é pelo motivo lá do consumo que ele quer ficar bem na foto e aquele que valoriza a diversidade que de fato entende que essa diversidade vai permitir que alguém venha com uma ideia espetacular então diversidade é muito bom para para quem tem que trabalhar tem ou quer trabalhar com inovação né mas para 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 enfim para empresas que são quadradinhas sempre fazendo a mesma coisa aí a diversidade vira quase que um discurso assim para não sei se talvez o meu cliente lá seja diverso e eu quero ficar bem na foto com ele o que é que significa essa diversidade né engagement engajamento isso aqui é o maior pepino gente tá principalmente quando a gente está querendo fazer com que os outros trabalhem para algo que interessa para a gente né aliás eu vou dizer mesmo quando a gente está fazendo alguma coisa em que a gente quer que as pessoas trabalhem para algo que interessa para elas mesmo nesses casos engajamento é talvez um desafio aqui né por isso que eu sempre digo para vocês a tecnologia viabilizou a inteligência coletiva tornou mais fácil fazer isso porque ele pode dividir dividir em pequenas tarefas facilita porque ninguém tem que fazer algo muito grande né a gente pode ou se é algo grande a gente pode jogar isso para as multidões e vai ter alguém lá que estudou a vida inteira para fazer aquele algo grande para ele aquilo ali é troco né mas para qualquer outro aquilo ali é seria a tecnologia permite que você ache a pessoa certa para resolver aquele problema às vezes né tem tudo isso mas engajamento não é não é a parte fácil eu tive um aluno aqui do do mestrado que há uns anos atrás fez um o projeto dele era um projeto de inteligência coletiva era bem enfim numa época que Google Maps Waze estavam crescendo muito por aqui e ele dizia o seguinte olha poxa ele podia fazer aí o Google Maps o Google Maps das pessoas com deficiência física né o cara quer sair por Curitiba de cadeira de rodas andando pelas calçadas ele consegue poxa a gente tem calçada que de um lado da calçada tem rampinha para ele descer para passar uma rápida e lá do outro lado não tem para ele subir de novo né os postos no meio da calçada então tem tudo que é tipo de problema né e ele falou eu tenho todos os mapas das ruas ele não usou o Google o Google Maps porque era tecnologia proprietária ele usou um como é que era um outro Maps que é um Open Maps acho é a versão é a versão software livre e e daí ele fez um negócio pô é um negócio bacana né assim envolvia pouco esforço de cada um o piloto que a gente fez aqui eu pegava meus alunos da graduação aqui vão sair mapeando as ruas em volta da UTF que a gente mapeava o tipo de também as calçadas tem calçada que tem aquela pedra grande fica toda solta quando você pisa em cima vem aqueles guichos de água que entra até o joelho né tem outro lugar que é meio petit pavé tem outra que é que é aqueles briquetes não sei como é que chama aqueles cada um desses é ou é um desafio ou diferente ou pode né tem a outra que é enfim que é esburacada toda esburacada então tinha que dizer tinha que passar a definir qual era a qualidade do do pavimento da calçada né em cada quadra e indicava lá se tinha algum outro desafio adicional poste que né tem as vezes calçada estreita tem um poste enfim era isso todo mundo achava super legal todo mundo estava a princípio disposto ah eu vou fazer vou cadastrar lá as quadras perto da minha casa também e depois a gente viu que a coisa não andava daí por que que não andava porque o cara tinha que hoje as pessoas andam por aí tipo os alienados com o celular na mão mas naquela época o povo não sei se roubavam mais celular do que roubam agora mas o povo começou a ficar com medo cara eu não posso tirar o celular do bolso para cadastrar uma coisa é mas é que aí dava para fazer alguma a gente não quis fazer gamificação porque justamente estava uma ideia assim de aliás eu sempre fui nos meus projetos nunca tinha gamificação porque eu disse assim eu estou querendo que a humanidade seja menos idiotizada gamificar um negócio desse é uma piada dele porque eu estou obrigando eu estou transformando o cara num 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 que era um viciado no joguinho ali então nós não fomos por esse caminho até estou aí pelo lado da conscientização da ideia mas enfim ele acabou o projeto dele é claro conseguiu lá o título de mestre dele ele até gastou um pouco mais de energia depois naquilo mas precisava ter gasto muito mais energia nessa questão do engajamento como é que nós fazemos o que que eu qual é o benefício que eu tenho que dar para para essas pessoas que eu preciso que coloquem algum esforço para que de fato elas coloquem aquela quantidade de esforço que não é tanta mas que já é algum esforço a gente notou naquela época notou que uma das dificuldades que tinha de fato as pessoas tinham medo de tirar o celular do bolso para marcar alguma coisa num lugar hoje eu já vejo as pessoas com parece que estão mais livres um pouco embora eu acho que devia ter até mais medo porque para mim hoje andar de principalmente quem tem dado bancário em celular você andar na rua com o celular é pedir para o cara não está nem interessado no teu celular ele está interessado no teu banco me parece que hoje eu inclusive não tenho mais dado bancário em celular eu uso um cartãozinho daqueles assim que tem ali dois mil reais no máximo que pode ser sacado ali e acabou a festa mas mas então essa questão do engajamento você tem que pensar como é que eu faço com que as pessoas se motivem principalmente se for algo mais altruísta assim que você quer que ela faça e não tem um benefício financeiro para ela mas mesmo dentro de empresa sabe qual é o problema dentro de empresa você cria lá você diz assim ó nós vamos fazer aqui um né vamos desenvolver aqui um sistema de gestão do conhecimento que é para nós queremos valorizar as pessoas o conhecimento está na cabeça delas então enfim bola lá um negócio bacana faz um monte de wikis e uma intranet e daí sabe o que acontece as pessoas começam a escrever o que elas gostam e querem ali e aí tem vai aparecer em outro ponto aqui do texto parece que é a questão do controle né de fato se você dá autonomia para as pessoas para elas fazerem as coisas e logo em seguida você chega lá com o controle quer cortar e dizer não isso aqui não pode aquilo não pode deu autonomia saiba que é aquele negócio deu autonomia para as pessoas pensarem espere que elas pensem tá de novo deu autonomia para que as pessoas sugiram novas ideias lá naquela geração de ideias crie pelo menos metodologia para dizer você ajudou na geração de ideias crie metodologia para dizer como é que depois você vai selecionar entre aquelas ideias se não a pior coisa que tem para alguém é ser convidado a dar ideias e depois alguém jogar a ideia dela no lixo sem nenhum enfim sem falar nada acho que nós não precisamos que a nossa ideia seja a ideia final vitoriosa mas quer dizer pô colaborei lá eu participei do processo a minha ideia foi considerada depois o chefe lá disse não olha acabamos optando por uma outra por causa disso e daquilo mas se sentiu opa fui envolvido no processo então tudo isso tem a ver com essa motivação o engajamento que são importantes ah bom e aqui ainda tem a questão de eles chamam aqui de policiamento de novo qualquer atividade coletiva vai ter quem vai estar alinhado para os seus propósitos e que portanto vai fazer as coisas do jeito que você faria ou que você gostaria que ela fizesse e vai ter gente que eventualmente vai olhar para aquilo e dizer principalmente se conseguisse permanecer anônimo vai boicotar vai fazer ao contrário diga mas é essa aqui não foi é tanta falada agora mas é justamente pelo policiamento só que assim eu nunca postei pergunta lá só que tudo me leva a crer que é muito excesso de policiamento porque muitas vezes me perguntam mais simples daí eles mandam ah pergunta complicada aí fala e muda duplicada ah mas daí às vezes mandam ah não se não pesquisou direito daí fecha a pergunta também então assim fica mas eu acho o policiamento aqui é mais assim no sentido de não permitir que as pessoas desviem do objetivo desse esforço coletivo tá é isso que acontece lá mas nesse caso aí nesse caso você está dizendo o policiamento esse aí é o caso que o policiamento é ruim tá aqui o que ele está querendo dizer assim é um policiamento que seria interessante ser feito pra garantir que não haja vamos dizer um uso mal intencionado tá então é um lá vocês estão dizendo assim o problema é que lá eles fazem o policiamento tá e aqui o que o autor está dizendo assim é importante fazer algum nível de policiamento lá estava esse excesso lá eles pecam pelo excesso aqui ele está dizendo olha se prepare porque tem mal intencionados aí no mundo uma vez eu estava lendo um trabalho que era uma agência dessas acho que até agência de segurança dos Estados Unidos eles lançaram um desafio para os programas de computação lá dos Estados Unidos um desafio que não era o desafio era teve um ano que foi assim eles colocaram 50 balões espalhados pelos Estados Unidos inteiros e aí o desafio era quem que identificava onde estavam esses balões primeiro e a ideia era para pegar tudo que era foto do Google sei lá o que e por algum tipo de eles imaginavam que as pessoas iam fazer assim que por algum tipo de processamento gráfico ali eles iam identificar lá os balões então tinha equipes que estavam indo nessa direção e teve uma equipe que foi na direção da inteligência coletiva pô nós temos afinal de contas os Estados Unidos não é tão grande assim né são só 50 estados não sei o que vamos começar a perguntar para as pessoas se alguém viu um balão desses e daí quando ela vê ela marca fizeram quase que um mechanical turc lá né dizem olha se alguém tiver visto um balão desses marca a localização dele então usaram a inteligência coletiva de humanos para resolver um problema que a princípio alguém imaginava que ia ser resolvido com processamento gráfico na realidade de fato tem muito de uso de inteligência coletiva humana para resolver coisas que a computação não conseguia resolver por conta própria eu até acho que essa minha área de estudo aqui vai perder um pouquinho de glamour à medida que a tecnologia substituir inclusive essa nossa capacidade de decisão humana e tudo mas também a humanidade perde glamour então não é só nós perdemos o nosso glamour de qualquer forma aí o que aconteceu no ano seguinte a equipe que ganhou ganhou usando inteligência coletiva humana em outras palavras um caminho que outros acharam pô essas caras estão burlando a coisa que era para fazer isso aqui com processamento pesado só para quem tivesse feito aquelas aulas com o Murilo já tinha saído com o Bogdan só para quem tivesse feito processamento gráfico com o Bogdan e tudo que ia conseguir resolver o exercício daí o cara chega lá e me resolve usando o Mechanical Turk aí no ano seguinte essa mesma agência lá fez um outro desafio e eles deram um era um como se fosse uma mensagem uma mensagem que tinha sido como se fosse uma mensagem escrita assim por um espião e que tivesse sido passada numa daquelas máquinas que picota tudo então no fim das contas eram um zilhão pedacinhos de mensagem que o que precisava ser feito é colocar montar o quebra-cabeça e de novo tinha gente tentando usar sei lá inteligência artificial o que que seja para fazer aquilo lá e a mesma equipe que tinha ganho no ano anterior disse assim vamos botar os humanos para fazer esse negócio aqui é só a gente conseguir umas 50 mil pessoas que é de resolve então botaram o sistema deles só que eles fizeram e eles começaram já começaram ganhando mas daí eles já estavam no radar do resto do mundo no ano anterior eles entraram meio por fora ninguém percebeu eles ganharam ganharam sem ninguém eles não eram dos principais competidores nessa segunda vez eles já eram já tinham ganho no ano anterior e aí uma das na realidade o artigo que eu li eles nunca conseguiram descobrir quem que sabotou mas alguém começou a entrar no sistema deles em que tinha lá 50 mil pessoas colocando as peças no lugar certo e chegava alguém e ele estava embaralhado e você sabe que é muito mais fácil embaralhar um quebra-cabeça do que do que colocar uma peça no lugar e eles acabaram perdendo nessa outra vez mas depois o cara fez uma análise e disse puxa a gente podia ter feito um monte ele podia ter feito esse policiamento ele podia ter feito alguns mecanismos simples que impediriam essa digamos essa atuação aí de de vândalos digamos assim é que ele não pensava que ia ter alguém querendo vandalizar o nosso trabalho daí a gente disse oi tinha um prêmio de 50 mil dólares para o primeiro lugar tem dinheiro envolvido então saiba que já a ética de alguns já pode ficar pelo meio do caminho e depois o pior é que a ética nesse caso nem tinha ficado pelo caminho porque os caras que fizeram essa sabotagem eles nunca descobriram exatamente mas fizeram uma investigação daí teve um cara lá que enfim a história deles era mais ou menos assim olha a gente achava que aqueles caras estavam concorrendo de uma forma desleal porque afinal de contas era um desafio de computação e os caras estavam resolvendo lá com 50 mil pessoas que estavam ajudando lá por enfim só para dizer que tinham participado da equipe que ganhou enfim então notem que às vezes não é nem uma não é que os caras estavam agindo de uma forma antiética eles estavam dizendo esses caras é que estão agindo de uma forma antiética a gente estava dizendo assim não esses não podiam estar competindo só existia um desalinhamento entre as intenções dos diversos envolvidos então essa questão de policiamento é importante talvez em alguns casos seja feito de forma exagerada e desestimule as pessoas mas em algum grau é importante assim para garantir que o esforço que você está fazendo vai ser vai ser bem resolvido e um outro problema que se alienta aqui também é a questão da propriedade intelectual de quem que é a propriedade intelectual de algo que é desenvolvido ou por dezenas ou centenas milhares de pessoas ou por alguém que é contratado para fazer lá um serviço para enfim é da empresa é das eu tenho dúvida por exemplo se se empresas como a Google em algum momento ainda não vão ser questionadas juridicamente por por se apropriarem do conhecimento da humanidade anota eles tem pegar o próprio buscador o buscador ele é resultado de inteligência coletiva de todos nós cada um cada vez que a gente faz um link dentro de um site pelo menos era assim que no começo agora já aquilo ali era uma indicação de que aquele site para o qual você estava apontando era mais importante que o teu e com base nessa hierarquização humana feita por humanos eles construíram o melhor buscador do planeta agora e é claro e agora eles vendem uma série de serviços com base nisso se você quiser procurar lá um chaveiro para abrir a porta da tua casa aquele chaveiro que estiver listado aqui se eu chegar aqui e no google se eu se eu escrever aqui chaveiro curitiba esse cara que aparecer aqui em cima patrocinado aqui e esse cara que está pagando caro se eu clicar eu não vou clicar aqui para não sacanear ele se eu clicar aqui em cima eu não sei como é que eles estão pagando para o google hoje se é por clique ou se o simples fato de aparecer aqui já eu acho que ainda não porque eu não estou vendo mais se bem que eu tenho aqui não eu tenho informação ele é patrocinado com certeza mas estou dizendo assim se o simples fato se é por visualização da página mas se eu clicar aqui em cima perigo esse cara já está pagando lá uns 10 reais por clique por eu ter clicado então eles estão ganhando dinheiro em cima disso mas quem é que criou esse 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 serviço no qual eles baseiam o negócio deles a humanidade então não sei se em algum momento não chega aí um juiz louco lá nos Estados Unidos e diz desculpe mas o o buscador de vocês é patrimônio da humanidade de vocês a partir de agora né cada cada real cada dólar que vocês tirarem lá 50 centavos sei lá tem que ir pra enfim pra algum serviço social dá pra daria pra se questionar isso aqui né vamos lá o que mais temos interessante aqui a parte da que a Júlia fez lá tem que dar alguns dos exemplos assim dessas ferramentas que são usadas aí depois aqui na página do do Anthony e do Lucas o que aparece aqui continua exemplos aqui você está indo com Wikipedia essa pergunta é interessante né a inteligência coletiva realmente corrige viés de decisão assim não não há uma resposta simples né é aliás eu diria o seguinte existem respostas posteriores esse texto que é de 2009 né em que a gente ainda estava mais digamos assim deslumbrado com a inteligência coletiva do que abismado com a estupidez coletiva né mas depois das né depois de 2016 por aí das eleições dos Estados Unidos em 2016 do que aconteceu no mundo inteiro desde então né a gente percebe que de novo a inteligência coletiva ela 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 acaba sendo em muitos casos presa dentro de do que a gente chama de câmaras de eco tá o que parece ser inteligência coletiva não é né é a é a reverberação das próprias ideias da pessoa tanto e volta aqui no final quando vai pensar que não uma inteligência coletiva aqui no final volta para aquelas questões que apareceram lá no início do texto quando você diz assim será que você como é que você decide você decide reforçando as ideias que você já tem né você você tem você é sujeito a esses vieses de um viés de alto como dizer de alto reforço que aquilo que já você acredita que funciona você faz funcionar para você isso tudo vai aparecer nessa discussão depois de da estupidez coletiva que que resultou aí da dos algoritmos basicamente que a gente usou nas nossas redes sociais não foi intencional isso acredito que não mas o fato é que ao priorizar a possibilidade de você conversar com gente que é parecida com você essas redes sociais acabaram criando dois desses serviços para a humanidade o primeiro deles é que eles não fazem mais a gente achar que a ideia do outro é razoável porque a maior parte do tempo a gente está falando com gente que pensa exatamente como a gente aí quando alguém fala algo diferente daquilo é um absurdo aquele lá parece ser a única pessoa no planeta que tem aquela ideia gerou por exemplo no Brasil essas ditaduras dos 50% mais um que nós estamos vivendo nos últimos vivemos no governo anterior estamos vivendo nesse de 50% mais um quem ganhou eleição é sempre digamos assim a democracia como a tirania da maioria e isso acontece porque as pessoas ficam fechadas dentro de uma bolha onde muita gente pensa exatamente como elas elas não conseguem perceber que outros pensam diferente e portanto mata também esse é o primeiro problema e o segundo ele mata a noção de comunidade talvez seja bem relacionado até com o outro mas aliás o significado da palavra comunidade mudou desde que as redes sociais eletrônicas surgiram comunidade acho que se vocês lembrarem lá tinha um vídeo do Neil Postman lá na outra disciplina que o cara falava em alguns desafios que a gente tinha agora em função das tecnologias que a gente tinha introduzido no nosso dia a dia e lá ele salienta isso ele diz olha a palavra comunidade no passado significava você conviver com a diferença conviver saudavelmente com a diferença a palavra comunidade hoje significa conviver com pessoas que pensam igual a você as comunidades virtuais são de pessoas que pensam exatamente igual a você e a gente perdeu a noção de comunidade como sendo o antigo que as pessoas acham feio tolerar a diferença seria ótimo se a gente tolerasse a diferença e não saísse por aí simplesmente agindo de forma não civilizada com relação aos diferentes tolerar a diferença significa vir não gostei mas enfim tem direito tem o mesmo direito que eu a esse planeta então vamos conviver de uma forma minimamente avistosa e o que mais? eu acho que é isso aí gente enfim eu trouxe esse texto principalmente que eu achei que aquele o último vetor lá daquele modelo do Ivencatraman e Henderson lá lembra dos três vetores um relacionado ao primeiro vetor relacionado ao encontro virtual com o cliente o segundo o vetor relacionado a a configuração dos ativos para produzir e o terceiro que era essa tipo a gestão do conhecimento assim esse terceiro vetor lá eu não sei se ele estava nebuloso porque naquela no momento em que os autores escreveram ele já percebia um grande potencial nessa direção mas ele próprio não conseguia explicar aquilo direito ou se ou se de fato as coisas mudaram bastante nessa nessa seara aí nós hoje temos uma possibilidade muito maior de pensar em forma de utilizar a inteligência coletiva externa e interna e interna e interna dos coletivos externos do crowdsourcing ou pela forma como for e do coletivo interno as pessoas que trabalham na empresa para gerar o melhor conhecimento do próprio negócio na na semana que vem gente a gente vai passar um segundinho semana que vem a gente não vai para lugar nenhum semana que vem a gente vai fazer por isso que eu não achei ali o dia 13 não tem dia 13 dia 13 nós estamos dia 12 é feriado dia 13 é recesso no dia 20 nós vamos falar opa vamos falar de cocriação dia 20 20 de 10 cocriação nossa só porque está pulando aqui na minha frente 20 de 10 cocriação e envolvimento do cliente nós temos nós vamos ter dois textos para semana que vem esse aqui está oculto mas eu vou desocultar ele tem um texto de 1995 real time marketing e um texto de 2008 Nambi San e Nambi San os dois estão falando de formas das empresas se aproximarem do cliente e nós vamos voltar a falar aqui primeiro retor proximidade com o cliente esse real time marketing vai estar vai estar visível está oculto para vocês mas ele vai estar visível então são esses dois textos aqui para semana que vem e aí o